Olha só! Insta! Nooooooooooooooooooo O RASHITO! Seu nome é James Buck? E bem-vindos a mais um Kart Shirt Aqui, eu tô tenso Tá tenso Porque eu vou morrer Porque o nego tá show O nego tá show Hehehe Eu acho que eu vou morrer hard Morrer hard e... Porque... Córnico Eu lembro que essa fase era super... Eu tô falando igual o Rick Hã Porque... Hoje eu fui assaltado Vou comprar um Tupperware Hehehe Rick e os problemas dele Porque essa fase tem uma parte no final Que ela é muito difícil E tipo... E essa neblina realmente não ajuda Neblina é? Neblina da morte E essa escada aqui é uma trollagem Certo? É Você sobe ali em cima vai dar de cara com duas Sentry E como você tá na escada não tem como você sair e atirar Então você fica... Caramba Eu acho que o cara joga uma granada ali Assim... Aqui ó... Tá vendo aqueles cara lá ó? Aham Vamos ver se é aqui já Eu mato... Não... Acho que nem aqui ainda Mas tem um lugar assim de caixinha mais pra frente Que eu mato o cara e ele já... Ele já substitui logo na cara assim A roça Então tipo... É muito ruim Aí você tem que ruxar E ruxar sem vir do jeito que eu tô agora É meio foda É... O spawn trapaceiro do inimigo É... Spawn trapaceiro do inimigo Não gosto de eu vou cuidar de spawn do inimigo Eu vou quebrar tudo já pra os caras não quebrar com o do perto Olha lá ó... Deu pra ver com o carinha correr Só correr vai derrubar também É aqui ó... É aqui ó... Que ele mata ele... Morre... Desgraça... Pô... Não joga granada não ó... O cara consegue jogar granada aí? Eu não sei... Explodiu... Olha lá... Já foi outro carinha no lugar já... Mas não dá pra ver mais... Ele tá tirando... Ai... Olha lá viu... Esse é o... Esse é o main dessa parte... Eu tenho que ruxar aqui... Eita... Ah é as duas centros da escada... Ah... Aqui e outra ali né... Fica boas vocês aí... Nathalia vem me ajudar aqui... Haha... Tem que quebrar esses negócios? É... Não Nathalia fica longe disso... Nathalia... Continua atirando... Isso... Espero que ela tenha matado alguém mesmo... Quem é? Ela ou as bombas? Nathalia... Ela se sentou... De repente vamos atirar... Ai eu... Quando eu passei essa fase... Eu passei assim... Puta... Eu não tenho munição pra bosta nenhuma... No... Haha... Droga... Será que ninguém mata o Nathalia? Ela tava todo mundo... Apareceu uma armadura aqui assim... Haha... Já era já... Puta merda Nathalia... Mata os cara aí... Pra eu pegar munição... Hahaha... Ah Nathalia... Tira neles... Porque eu não... Eles não tiram em você... Eu acho que ela não tira nela... Ah não... Ela tomou um tiro... Droga... Ela vai morrer mano... Meu... Tem que sair correndo... Nossa... Não é nada... Nossa... Os caras tão aqui perto... Engraçado quando você vai pra parede FPS... Tipo... Deu uma leve melhorada... Depois eu olho de novo... Nossa... Por que ela falou isso? Olha o Messi... Eu achei que ela tinha morrido... Oh... Ruxei... Consegui... Puta merda... Ah... Nossa... She's alive... Vai dar uns tirinhos pra enfeitar... Consegui velho... Nice... Puta vida... Tá... Agora essa fase... Tem um mini... Eu acho que... Com as minhas instruções... Acho que você consegue... Tá suando agora o controle... Essa fase... É a fase que eu nunca passei... Quando eu era moleque... Nunca passei ela... Quando eu era criança... Mas não é por causa desses caras... Desse centro... É fácil matar isso... O foda a Natália... Porque tem uma hora que ela tem que mexer... Num computadorzinho... Não sei se você lembra... E você tinha que proteger ela... O problema é que os caras tiram... Em você... Acerta o computador... O computador explode... E mata ela... Oh... Tem centro aí nesse level... Uau... Vamos ver esse cara aqui na tela... É dono... Caramba... 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 Tá... Tem que... É... Acho que eu não zerei no level secret... A gente da última vez não... Tem que... Posicionar... Perfeita... Aí... Tá... Não tem mais que posicionar perfeitamente não... Ah... Deu certo... Não quero carregar não... Vou fechar... Bem... 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 Die big... É... Tem outra sentry... Tem? Não sei... Tá vendo o tiro de cima... É porra... Pode ter um cara aqui... Tudududududu... Tududududu... No interior... Na floresta... Acho que eu não passei no normal... Aham... Eu vou morrer velho... Vai morrer já... Vai adiantar continuar... Essa fase é difícil esse nível... Mata... Tentando de novo... Tentando de novo aí... Se não gostar... É lá... A gente pegou de surpresa... Nada a ver... É então... Também não sabia que tinha acendido... Um James Bond morrendo... Que acendente de novo... Natalia não sabe o que ia acontecer... James Bond... Isso... Pega... É então... Aí... O Mene... Da sala que os cara mata a Natalia... Mais pra frente... Vamos ver se vai aparecer ela... Não... Não é essa sala... É uma sala mais pra frente... Que tem um monte de computador lá... É onde o Boris fica clicando... O negocinho no filme... Aham... A Natalia... Ela... Ela tem que mexer nesse computadorzinho... E os cara vem de todas as direções... Aham... Aí o Mene... É você ficar na porta... Onde os caras spawnam... Aham... Então eles spawnam o gelão de cara com você... Já... Então você não deixa os cara passar... Pra matar a Natalia... Eu acho que não é pra você fazer assim no jogo... Mas funciona... Ló... Então é engraçado... Tipo... É... É que os cara... Eles spawnam... E eles... Eles te ignoram as vezes... Eles vão direto pra Natalia... Sabe? Aham... Então você não deixa ninguém fugir... Ló... É até engraçado... Aqui... É um lugar chato... O Inquecente... Ela fica até num lugar chato... Que não dá nem pra ficar de longe... Onde ela não pega, né? Tá na... Na mira dela certinho... Desgraçado... É... Você acertou, né? Acho que tô... E nem... Esse cara ainda é uma arma que faz zoom... É... Acho que não... Acho que um pouquinho mais pra baixo... É... Um pouquinho mais pra baixo... Vó... Agora tá muito baixo... Aí... Puta vida, mano... Esperar a parte lá... Dá um toquinho... E volta... Dá um toquinho... Ae... Vai abrir pra um ver se tem outro aí... Foi assim agora... Peguei... Ah... Pode catar, mano... Vai embaixo dela que ela não pega... Ah, ela pega assim... Pera, ô... Queira tira, velho... Ai, meu... Ai, meu... Ela fala... Sai debaixo... Sai daí, ô... Caramba, velho... Quanta centra nessa fase... Pode catar, velho... O Faz impressionando a gente, né Isso é Nintendo Ou nada Nintendo ou nada O James Bond Ligeiro Vê se tem uma Sentry Ali naquela parede Esse cara Vai ser uma mulher Agora você pode liberar a Natália Pra vir mexer nesse Puntadorzinho O que é esse lugar, né James, you're hurt Muito No shit No shit Einstein Paca Caceta Imagina o James Bond sangrando Tudo Come on The blast doors have been locked By the secure computer É assim que mexe o computador, né É uma magna, né A magna Ela tem a magna e nem usa É É, é fato da magna pra mim É Coçando a cabeça com a magna É Vai lá, vai lá Correndo pra abrir Acho que ela fecha Depois você não consegue mais abrir Isso aqui? Não Lá onde você matou Outra Sentry Olha lá O cara tem uns brother lá na frente Isso não tinha Sentry também Atira neles e vai Entrando nessa linha Que eles estão Na direita tem uma outra sala Cheia de gente Então tipo, já vai Não vai por essa não Vai reto Passa reto Passa reto Passa reto Tira, não vai Ignora os caras Às vezes eles jogam granada e se matam Ok Olha lá, viu Só que ele encosta na parede Que tinha feto Olha o G Eu não sei se eles se mataram Mas eles explodiram Com uma granada Oh Mas não matou todo mundo Tem um brother ali Tem outro brother ali O louco Vai jogar meu pé, velho Caralho, mano Damn Essa fase fica difícil, gente Pô, velho A fase vem cheia de surpresa, mano Oh, fuck Tá, agora ele sabe Ele tem três centros agora É, e o James Bond morreu com a fumaça lá É Não tem explosão Cof, cof, cof O ruim é que a gente tá jogando a gameplay, né Com o volume bater bem baixo Pra não dar eco Então a gente nunca vai saber Se algum personagem espirrou O personagem espirra? Você não lembra? Não Eles espirravam Eles faziam Só que é muito aleatório É, tipo, muito aleatório E quando nada tá acontecendo, sabe Quando tá tudo silencioso Aí, tipo, eles espirravam Era muito engraçado Só que não dá pra gente ouvir Tá, deixa eu fazer uma tentativa É muito louco aqui James Bond Bondenai Nossa Vai tirar na arma, pô O Fonix já leva o tiro da Senja Já arranca a metade Já agora Ah, que ela me vê ainda Puta, eu nunca vou ter Não vou ter uma derrota Eu sou ruim mais um dia Puta vida, mano A Senja arrancou a metade O que ela fez na parede ali Nossa Nem sei se eu tô acertando É foda Aê Saco Agora tem a outra aqui ainda É Ó lá Você nem conseguiu pegar É Os caras derrubaram tudo na... Ah, peguei um Ah, né Que situação horrível E ele ainda destrói tudo É Que caramba, velho Essa fase é muito difícil Essa fase é normal, mano Dá pra pegar ela Olha É isso aqui? Não, não, não Ali em cima Em cima do negocinho branco Ah, nossa Que alto Meu Deus Deve pegar esse jeito Azulejinho Não, vocês são memes Vocês vão ficar assim Nossa A fase do 00 a gente Deve ser um inferno Nossa Deve se colocar mais de uma cento Aí, aí, mano Só essas centos aqui Fode, já 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 zoou toda a minha vida Puta vida, velho Eu achei que ia morrer Tanto que ia terminar o episódio Comigo morrendo Mas eu não morri, então No próximo episódio Será? James, você ouviu? Oh, não Não Não!